E aí? Bom, hoje vai ser um vídeo de top 10 e, cara, eu tenho que dizer que eu try hard day aqui pra fazer esse top 10. Digamos que eu quero passar um pouco, como foi a minha experiência, de passar de um setup um pouco mais simples pra como ele tá hoje em dia. E pra isso eu ranqueei aí as 10 coisas que mais fizeram diferença pra mim em uma relação de custo-benefício. Então, custo sendo o quanto custou, o quão caro foi o produto e o benefício que ela me trouxe, o quanto valeu a pena em questão do investimento. Algumas coisas eu recebi de patrocínio, mas eu vou considerar como se eu tivesse comprado, né? Mas, no geral, praticamente tudo eu tive que comprar. E bom, só lembrando que essa foi a minha experiência e pra vocês pode ser um pouco diferente. Mas então, bora começar logo. E bom, décimo lugar, eu coloquei o mousepad. Já logo no começo eu quero explicar que o que eu vou considerar é um investimento que você faz. O que eu quero dizer com isso é que eu utilizava por muito tempo um mousepad de 30 reais, desses grandão mesmo, só que custava 30 reais e ele era todo preto. E fora o fato dele ser muito sujo e não ser muito bonito por causa disso, no geral a diferença de utilizar isso pra mim não foi muito grande, ter trocado pra esse do AliExpress. A vantagem é que não acaba não saindo tão caro, um mousepad desse é uns 130 reais por aí hoje em dia, já que tem uns impostos. Mas a principal mudança que eu senti realmente é a aparência. Ele deixa o seu setup muito mais bonito, mas em questão de benefícios eu não sinto que traz tanta coisa. Claro que se você try hard demais aí no FPS, um mousepad bom, de boa qualidade vai fazer diferença, mas eu quero entrar em aspectos mais gerais e eu acho que comparado ao resto das coisas que a gente tem aqui, não faz tanta diferença assim ter esses mousepads do AliExpress aqui. Então, resumindo aqui, mousepads dão uma estética muito legal pra um setup, mas não é como se fosse mudar muita coisa. Tem alguns mousepads bem baratinhos que já vão entregar uma experiência bem parecida com esses daqui. Em nono lugar, eu coloquei gabinete. Basicamente, qualquer gabinete que tenha esse objetivo de ser mais estético, né? Em que tu vai pagar um pouco mais caro pra ter um produto de um pouco melhor qualidade, ter um pouco mais de espaço pra fãs e coisas assim, mas principalmente também é um objeto estético. E cara, quanto a gabinete, eu realmente acho que faz bastante diferença, não só estético, mas até no seu bem-estar, digamos assim. Antigamente, quando eu montei o primeiro PC decente que eu tive, eu pretendia botar um gabinete bem simples, bem genérico, qualquer coisa, só pra economizar. Mas meu pai me incentivou a investir num gabinete melhor, não é esse aqui no caso, né? Mas aquele investimento fez bastante diferença. O meu uso do dia-a-dia, sempre poder olhar pra um gabinete mais bonito, era legal. E assim que eu investi num gabinete bem da hora, branco, o primeiro foi o Galaxy Class, aquele lá. Assim que eu fiz isso, cara, a diferença foi muito grande, porque eu poder colocar um gabinete bonito assim em cima da sua mesa é bem confortável, é uma peça que tu pagou muito caro. É o mesmo princípio de, sei lá, tu manter as caixas guardadas, que é o que eu faço, é tu poder estar olhando pra esse produto que tu pagou caro e se sentir bem de ter conseguido conquistar esse produto caro pra caramba. Então é, gabinetes são bem legais, porém eles são muito caros e às vezes, se você ainda não investiu em outras coisas, eles não vão fazer tanta diferença. Por isso, vamos pro próximo lugar. Então, oitavo lugar, eu coloquei algumas coisas juntas, porque eu acho que elas têm um impacto bem parecido, e no geral são alguns periféricos, que seriam, né, o teclado, o mouse e também controles, qualquer tipo de controle que você pode usar no PC ou em console. E bom, mouse e teclado a gente sabe que é prioridade na hora de montar um setup de decente, mas por que que tá em oitavo lugar? Eu diria que, assim, no geral, a experiência de tu passar de um teclado bem de entrada, tipo um de membrana, pra um teclado desses, é até que bem impactante. A mesma coisa de um mouse laser, bem antigão, pra um mouse tipo de boa qualidade, é bastante impacto. Mas considerando o uso geral, não pra jogar um FPS, é sério, mas pra experiência do dia a dia, não tem tanta diferença. Tu vai ter muito mais conforto utilizando um teclado desses, utilizando o mouse, principalmente por causa dos problemas do teclado com membrana, com o teclado de mouse laser barato, que é tipo duplo key, que no membrana tu vai ter o efeito de shadow, sei lá o que, que é quando você pressiona mais de uma tecla, às vezes não funciona no teclado de membrana. E cara, eu já tenho teclado mecânico há muito tempo, foi uma das primeiras coisas que eu comprei, e faz bastante diferença no uso do dia a dia, principalmente pra jogar. Mas é aquela, eu sinto que com pouco investimento tu vai ter um produto parecido, tipo os teclados de 100 reais mecânicos, tem bastante coisa até no Equal Express hoje em dia, que são uns teclados mais de entrada, e eles vão trazer uma experiência bem parecida. Eu acho que esse tipo de teclado custom é muito mais um conforto, beleza, e você realmente quer alcançar aquele negócio que você queria há tanto tempo, do que realmente uma experiência de usabilidade tão melhor. É a mesma coisa pra mouse, às vezes tem uns mouses de 100 reais, inclusive esse mouse aqui que eu recebi de patrocínio, ele custa por volta de 150 a 200, e é do Aliexpress, então dá pra parcelar. Mas bom, isso daqui já é um mouse muito bom, vai entregar tudo que tu precisa pra um mouse de gamer, que seria não ter duplo clique, por exemplo, e uma velocidade boa. Enquanto esse mouse aqui da Razer, que eu paguei 500 reais na época, hoje em dia, custa até mais, eu acho que bem mais na verdade. E cara, não vai ter uma grande diferença de um mouse desse, não tem, não precisa de tanto assim. Tu não vai melhorar muito no FPS. Mesma coisa, eu acho que pra controles, controles de marca mais cara, esse aqui é mais um controle estético da Hex Gaming, é um controle magnífico, muito lindo. Eu acho que vale muito mais a pena eu vender do que manter ele aqui de decoração, porque eu acabo não jogando muito com controle. Mas cara, é uma parada tão única, é uma coisa que tu quer guardar e tu não quer se livrar, mesmo que vale bastante dinheiro. Pelo menos pra mim, né? E eu não tô precisando de dinheiro, então eu não vendo ele, apesar de que eu acho que é um exagero o custo desse cara. Cara, inclusive eu tenho outros controles, e eu tenho até recebido um controle recentemente, que foi esse Spark QRD, eu vou usar ele só de exemplo, que ele é um controle que custa por volta de 200 reais, com desconto tu consegue até um pouco mais, mais barato, né? E cara, eu acho que ele dá um pau naquele controle ali de 800 reais da Hex, porque ele vai ter raw effect, não vai estragar com o tempo, ele tem uma pegada muito boa, que limita esse controle da Xbox, que eu acho uma das melhores pegadas que tem, o do Xbox. E por ele ter esses efeitos de LED aqui, ele fica bem bonito, não chega a ser bonito que nem aquele, mas ele fica bonito. Então assim, esse aqui é mais um exemplo do que eu quero falar, de que às vezes com pouco investimento, tu já vai ter um negócio muito legal, muito bom, não precisa pagar tão caro num produto como aqueles, porque tem outras coisas que vão ser prioridades, e por isso que a gente vai pro próximo da lista. Mas antes da gente ir pro próximo da lista, eu só queria falar que todos esses produtos que eu tô mostrando, pelo menos a maioria, vai estar com o link aí na descrição. A maior parte das coisas que eu compro de tecnologia é do AliExpress, ainda é o que vale mais a pena, e eu queria lembrar vocês de instalar a extensão do Cuponomia. É uma das coisas que ajuda aí a economizar um bom dinheirinho, isso porque a plataforma do Cuponomia oferece cashback, então quase todas as compras que você fizer, não só no AliExpress, mas também em várias lojas do Brasil. E cara, esse cashback tem dia que chega a valores absurdos, tipo hoje, de 20% na Samsung. Sim, tu consegue pagar celular de R$2.000,00 e pegar 20% de cashback. E além de tudo isso, dá pra tu ver todos os cupons que tem disponível no dia, alguns cupons exclusivos do Cuponomia. E se tudo isso já não fosse bom o suficiente, dá pra tu participar do Indique e Ganhe. Pelo link na descrição, tu já vai começar ganhando R$5,00 no seu cadastro, e você também pode compartilhar o Cuponomia para os seus amigos, e assim que ele fizer uma compra de R$50,00, você vai ganhar R$5,00 também. Então, mais uma forma de ganhar um dinheirinho, e caso você goste de fazer compra pelo celular, também tem um aplicativo do Cuponomia. E bom, é isso aí, sempre que for fazer a compra, não esquece de aproveitar os cashbacks que tem em muitas lojas. Bom, obrigado Cuponomia pela ajuda, e obrigado a vocês que me acompanham, vamos continuar. Vamos lá, estamos entrando no sétimo lugar, mas eu acho que daqui pra frente as coisas começam a ter bastante impacto e mudar bastante a sua experiência, né? E o que vai definir quem vai subir mais em colocação é o preço em si. E por isso que tá em sétimo lugar, as peças de hardware do seu computador. Sim, como vocês estão vendo aí, pelo menos visualmente, o meu computador ali não é pouca coisa não. Essa placa, não dá pra saber só olhando, porque ela é do AliExpress, então ela é bem genérica. Mas bom, essa aqui é uma 3080, não é brincadeira o preço disso aqui não. Com o do AliExpress aqui eu pude pagar em 12 vezes, mas ela é ousada, então eu consegui um preço muito bom nela. Hoje em dia não dá mais pra conseguir um preço tão bom assim. De placa-mãe eu também escolhi uma placa-mãe muito boa, eu gosto muito das funções que ela me apresenta. E o processador é um i7 de 12ª geração, peraí. Não, 13ª, dá pra ver pela caixinha ali, eu tinha esquecido. E cara, no geral, isso aqui também foi uma realização de um sonho pra mim. O computador pra mim é o principal entretenimento desde 2012, que é quando eu tinha 12 anos. Bem fácil saber a minha idade. E mais ou menos desde aquela época eu já queria ter um computador que aguentasse rodar Minecraft com 500 mods. E bom, por que que tá em sétimo lugar? Porque além do preço, de você investir numa coisa tão cara como essa, digamos, nesse nível que eu tô agora, né? Que é muito caro. A minha opinião é que ter um computadorzinho de entrada já vai te oferecer quase tudo que a maioria das pessoas precisa. Hoje em dia as placas de vídeo de entrada tão apresentando uma computação gráfica muito boa. 20,60 já é muito boa. E eu sinto que, no geral, não precisa de muito mais do que isso. É claro que se você aumenta a qualidade das suas outras peças, no geral, você vai querer aumentar a qualidade da capacidade gráfica do seu computador, digamos. Se você utiliza pra trabalho também, agilizar bastante o tempo. Pra renderizar vídeo nesse computador aqui é coisa de 5 minutos, antigamente era meia hora. Então ajuda muito mesmo. Mas assim, eu tenho uma coisa a dizer aqui. Os jogos que eu mais me diverti na minha vida ainda rodavam nos PCs de 10 anos atrás. Que é justamente Minecraft, Roblox, GTA V, esses jogos ainda são os mais legais que eu já joguei. E não é o gráfico que definia eles. Então ter um PC foda é muito bom, ajuda bastante no trabalho. Graficamente falando, é bem bonito. Mas não é como se isso mudasse tanto a minha experiência. Os jogos que eu jogo hoje em dia, como Dark Souls, Elder Ring, Genshin Impact, que eu também jogo. Eles não precisam de tudo esse processamento. Acaba que só Cyberpunk realmente utiliza essa placa de vídeo ao todo, né? Isso porque eu boto no máximo, né? Eu poderia tranquilamente baixar um pouco os gráficos. Mas bom, sétimo lugar foi esse daí. Vamos pro próximo. Sexto lugar, mesa e gaveteiros. Eu coloquei os dois separados, porque não é todo mundo que vai ter uma mesa com gaveteiro e coisa assim. E bom, eu coloquei ela no lugar alto, porque eu não estou considerando só a minha mesa. Eu acho que qualquer mesa que seja de um bom tamanho, já faz muita diferença. E o preço geralmente não é tão alto assim. Tem muita gente que costuma colocar a porta de, literal, porta de casa como uma mesa. Só coloca uns pés e bota a porta. E eu acho que isso já faz muita diferença no setup. E ter uma mesa grande ajuda bastante. Tipo, mesa de jantar eu estou falando aqui o negócio. E essa aqui é o tamanho que é realmente muito grande. Mas bom, se tu tiver espaço na tua casa pra conseguir colocar uma mesa maiorzinha, eu acho que já ajuda bastante no conforto do seu dia. E é, eu considero mesa um investimento bem legal. Gaveteiros também, se tu tiver como colocar uma coisa um pouco mais simples, porque é bem útil ficar mantendo as coisas guardadas aqui. Principalmente porque tem coisa que a gente vai usar todo dia, sei lá, tipo controle de luz de RGB. Tu vai querer usar isso aqui quase todo dia e aí, em vez de deixar em cima da mesa, que é o que eu fazia antigamente, é só jogar dentro do gaveteiro, fechar e tá guardado. Eu costumo colocar carteira, fone de ouvido, tudo aqui dentro. E outras ferramentas e coisas pra mexer no setup e na casa. Eu deixo tudo nos gaveteiros. Eu acho que dá uma boa organizada. E bom, é isso aí que eu tenho sobre falar sobre mesa. Eu acho que é um investimento bem legal pra tu ter. E no geral, dá pra tu ter um bom retorno sem pagar muito caro ou trabalhar tanto que nem fui eu pra fazer essa mesa aqui, que deu um baita trabalho. Se tu não viu, assiste o vídeo aqui. É um dos melhores vídeos do meu canal, na moral. E bom, vamos continuar. Meu braço tá doendo de segurar essa câmera, eu tenho um tripé e eu esqueci de colocar. E bom, quinto lugar, tá uma coisa que eu ganhei faz pouco tempo. Foi agora no Natal, uns meses atrás, que foi um copo térmico. E é assim, o quinto lugar pra coisa de setup é um copo térmico. E eu acho que eu tenho um bom argumento pra isso, que ele não custa muito caro. E pra quem fica muito tempo no computador igual eu, geralmente a gente acaba pegando uma coisa pra beber, nem que seja água. Eu costumo pegar uma coca ou energético. E é muito comum eu botar alguma coisa pra fazer, botar um jogo e acabar esquecendo de beber rápido a coca antes que ela esquente. Ainda mais no calor que tá agora. E bom, esses copos térmicos aqui, eles são um pouco diferentes, é uma coisa nova aí que saiu. Que esse negócio aqui segura a temperatura gelada por coisa de horas. Então dá tranquilamente pra tu botar gelo aqui dentro, botar o que tu quer beber. E coisas que tu acaba esquecendo enquanto tu tá trabalhando ou jogando. Depois de uma ou duas horas ainda vai tá gelado. E com o gelo aí dentro. Cara, esses negocinho aqui, eu acho que tá custando por volta de 30, 40 reais. Eu acho que no AliExpress dá pra pegar um pouco mais barato. Mas no Brasil já ele custa esse preço, então tem bastante opção no mercado. E é muito vantajoso esse negocinho. Barato e faz bastante diferença no dia a dia. Eu só recomendo você utilizar um canudinho. Porque bebendo esse negócio aqui é bem desconfortável e às vezes eu derrubo. Então um canudinho é bem melhor. E a outra coisa legal é que ele não acumula água do ar, já que aqui não fica gelado. Então ele não cria aquelas poças de água aqui embaixo que vai escorrendo. Isso aí é ótimo pra não estragar a sua mesa. Que é o meu caso, essa mesa aqui se pega água ela estraga. Então bom, isso aí protege um pouco a sua mesa também. E bom, quarto lugar, eu coloquei uma coisa relacionada com o computador, que é o sistema de resfriação. Então eu não considerei ele como hardware, eu separei isso. Porque é uma coisa que é muito mais barata. Eu estou falando do tipo de fãs como essa da Aigo. Eu acho que dá pra encontrar um kitzinho desse de 6 fãs por uns 160 reais. Eu acho que é isso. E eu também considero já botar um sistema no seu processador, né? Que seria um watercooler. Mas o watercooler geralmente é um pouco mais caro. Daria pra você colocar um aircooler, que não é tão esteticamente bonito. Mas ele ainda é muito eficiente. E bom, isso tá em quarto lugar. Porque principalmente com o calor que a gente tá tendo agora. Investir nisso faz muita diferença. Pra tu poder jogar tranquilo, sem se preocupar de teu processador tá pegando 90 graus. Inclusive aqui em casa a gente tem esse problema com o preço da minha namorada. Ela ainda tá utilizando umas fãs que eu comprei pra mim. Elas são bem ruinsinhas, elas não esfriam direito. E de processador também ela tá usando só o cooler box. Cara, isso daí esquenta muito no verão. Então a gente é obrigado a tirar a parte de vidro aqui pra não esquentar demais e acabar estragando uma peça. E mano, é bem comprometedor com a sua experiência tá com o negócio esquentando demais. Tu não fica relaxado, teu PC caro tá, começa a ficar em risco e tu acaba ficando meio desanimado de jogar por causa disso. Então sai barato investir em boas fãs. E eu já mostrei várias vezes aqui no canal que praticamente em qualquer gabinete que você for utilizar, colocar boas fãs vai mudar completamente o gabinete. Então sim, priorizem sempre ter um sistemazinha de fã como esse, de uma boa qualidade. Ou um watercooler, até os mais baratos. Tem da Rise Mode, já ajudo dizer aí que o da Rise Mode é um bom watercooler. Tem da Aigo também. E tipo, esses negócios aí já vão entregar um resfriamento muito bom pro seu processador. É claro que se o processador for bem de entrada, às vezes ele não vai ter problema com aquecimento. Mas nos dias quentes que tá dando ultimamente, é bem possível que acabe pegando fogo aí o processador no calor que tá dando. Mas bom, acho que vocês concordam comigo que manter a saúde do computador aí é prioridade. E bom, a gente chegou no top 3 e eu só queria fazer uma menção honrosa aqui pra algumas coisas que fazem bastante diferença. Mas eu acabei não colocando no top 10 aqui, que seria tipo coisas como a pegboard. Eu acho que é uma coisa bem legal, mas não sinto que vale tanto o investimento. É mais pro dia a dia aí. Eu costumo utilizar bastante aí, tanto pra eu colocar o fone de ouvido, e eu coloco os pincéis que eu utilizo bastante. Mas é mais decorativo do que eu poderia colocar tranquilamente num gaveteiro, né? Outra coisa eu acho que pra se mencionar é a telinha. É uma coisa que eu uso bastante pra monitorar a temperatura em si. Então por aqui, rapidinho, eu tenho o retorno da temperatura pra selecionar tudo de boa aqui. Não tá tendo nenhum problema. É uma coisa que melhora bastante a estética do computador, eu acho. Tem umas telinhas ainda mais legais. Dá pra tu investir numa decoração de wallpaper e coisa assim. Mas eu já falei bastante sobre telinha aqui no canal. Se quiser, eu vou deixar também um vídeo aqui, que eu falo bastante sobre telinhas. Mas tem como tu deixar essas telinhas aí numa coisa bem mais estética do que eu deixei, né? E bom, acho que a outra coisa que eu quero mencionar é só os filtros de linha, né? Aqui no setup da minha namorada dá pra ver um pouco melhor o filtro de linha. A gente ainda não arruma os cabos aqui. Mas bom, filtro de linha é sempre bom você ter no seu computador. Eu acho que sim, ele merece uma boa posição aqui no top. Eu só não coloquei porque, sei lá. Mas saibam aí, filtro de linha é sempre bom ter pra manter a segurança de quase todas as peças aqui do computador. Inclusive eu também já fiz um vídeo sobre. Vou deixar aqui em cima também. Tá bom, vamos pro top 3 realmente. E bom, terceiro lugar, eu coloquei meio que a decoração estética do seu setup. Que no meu caso eu considero meio que esses painéis que eu fiz aqui. Eu acho eles muito bonitos. Então pra mim é uma das principais peças estéticas do meu setup. Eu adoro isso aqui. Eu adoro ficar olhando pra isso. Tem um efeito visual muito legal. Até mesmo desligado. Eles tem LED, só que eu tive que desligar por causa dos LED que eu instalei na mesa. Inclusive os LED eu também considerei nessa top 3. Praticamente é o mesmo princípio dos hexágonos. Esse meu sistema todo aqui, ele tem LED aqui, tem LED embaixo da mesa. Ele rodeia aqui, tem mais LED lá atrás, na parte de trás aqui desse gaveteiro. Tem LEDs aqui, passando aqui por cima. É muito LED. Então o meu sistema acaba sendo muito complexo. Mas eu coloquei em terceiro lugar. Porque tu consegue fazer esse investimento pagando bem pouquinho. Acho que LED hoje em dia na Xen custa uns 30 reais. Que já vem um conjunto completo. É só ligar na tomada e ativar pelo controle ou pelo celular. E é muito barato, né? Tipo 30 pila ali que tu vai ter. E é um investimento tão confortável no seu dia a dia. LEDs aí durante a noite é bem legal. E tudo que traga conforto pra você se sentir bem, acho que no seu setup, é bem legal. Então eu acho que vale muito o investimento. No meu caso, esses hexágonos aqui acabaram sendo meio carinho de fazer. Mas você pode simplesmente pintar uma parede. Colocar esses painéis aqui que são mais baratos. Esses aqui são de espuma, mas tem aqueles painéis 3D de plástico que já são bem legais. Qualquer coisinha que tu coloque pra melhorar o seu ambiente, eu acho que já vai trazer uma sensação bem melhor na hora que tu estiver utilizando o computador. E como eu falei, 30 reais uns LED. Esses painéis às vezes tu encontra um pouco mais caro. Faz uns 60, 30 pila, mas eles fazem muita diferença. E às vezes só dá uma retocada na tinta da sua casa. Se tu tiver uma tinta sobrando ou pintar de uma cor que tu gosta. No meu caso, a minha parede é preta aqui de boco. Enquanto essa aqui do lado é cinza. Combinando um pouco a estética aqui dos hexágonos. Preto, cinza e branco. E bom, eu acho que é uma coisa que faz bastante diferença. Fez muita diferença quando eu comecei a melhorar um pouco a estética do meu ambiente. No geral, eu acho que é uma coisa que todo mundo quer, né? No futuro, alcançar uma coisa mais organizadinha e bonitinha. E bom, segundo lugar, eu coloquei um dos investimentos mais caros que eu fiz aqui para o meu setup, além do PC, é claro, e do monitor, é fone de ouvido. Esse fone de ouvido aqui, ele foi uma das coisas mais custo-benefício que eu já tive. Isso porque a experiência de utilizar um fone de ouvido de alta qualidade é realmente muito boa. Realmente faz muita diferença. Eu utilizava bastante fone de ouvido de entrada. Eu acho que usei a minha vida inteira fone de ouvido de entrada. E ano passado, quando sobrou dinheiro da ajuda aí do cupom no Mi e coisa assim, eu consegui comprar um fone de ouvido que eu queria. E cara, é muito bom. É muito bom utilizar um fone de ouvido mais top de linha. Eu acho que ele se enquadra já quase em um top de linha, mas tem opções ainda mais caras. Ele está mais intermediário, digamos assim. Mas a qualidade sonora dele é muito boa. Ele já é um modelo mais antigo, ainda usa USB, micro USB. E bom, a questão é que justamente o fato dele trazer uma experiência muito boa auditiva. Eu consigo ouvir muito bem o que vem da direita, o que vem da esquerda. Eu consigo saber se está em cima, está embaixo. Eu escuto muito bem. Para editar vídeo é uma maravilha. E o fato de ser sem fio, cara, é muito bom ser sem fio. Então eu acho que é um investimento que se paga bastante com o uso do dia a dia. Principalmente se tu trabalha com isso. Eu acho que se tu gosta muito de usar fone de ouvido. Mas eu também colocaria um pouco nessa categoria ter uma boa caixa de som. Não é o caso da minha. Minha caixa de som é boazinha esteticamente, mas sonora não é tão boa. Só que se tu gosta muito de usar sem fone de ouvido, usar uma boa caixa de som também, acho que seria top demais. Então é, segundo lugar para mim é investir em som, porque eu acho que o retorno é muito bom conforme tu vai investindo um pouquinho mais. E faz bastante diferença no meu dia a dia. E em primeiro lugar, é o que eu acho que eu tenho mais de sobra aqui no meu setup. Bom, os monitores. Monitor é uma parada que eu acho que tem que subir de acordo com o teu computador. Não adianta tu investir tanto assim no monitor se teu computador ainda não acompanhou isso. Mas bom, o que eu me refiro é principalmente ter mais de um monitor. E eu acho que isso, eu não vivo sem mais, simplesmente. Constantemente eu estou utilizando uma coisa aqui e outra coisa aqui. Principalmente para jogar e para trabalhar, tudo. Eu utilizo dois monitores. Ficar sem realmente dois para mim já é bem difícil. O terceiro não é tão necessário. Ele é mais estético atualmente. Eu utilizo para trabalhar porque ele realmente é bom, é confortável usar na vertical para trabalhar. Eu também acho esteticamente bonito deixar ele na vertical. Mas ainda assim eu utilizo mais esses dois aqui para colocar um vídeo, alguma coisa. Enquanto eu jogo ou faço qualquer outra coisa. E esse daqui eu utilizo bastante para editar. Eu gosto de deixar os arquivos e coisas aqui para trabalhar entre os dois aqui. É muito confortável porque ele, digamos que ele é mais rápido de buscar as informações aqui do que buscar as informações nesse daqui que está mais longe de mim. E aí entra também outra categoria que seria tipo assim, esse monitor aqui custaria por volta de 500. Esse aqui da Zine é 600, que permite deixar na vertical. E bom, esses monitores eles têm uma metade do preço do que esse daqui, que é de 2K e 160 Hz. Ele acaba saindo por mil e pouco para cima. Também é um grande investimento e muito bom. É muito confortável trabalhar em 2K, além de ter muito mais espaço na tela para poder movimentar arquivos. Melhora um pouco a qualidade dos jogos. E o principal é que a tela fica maior, né? Em 27 polegadas. E como eu falei até nos vídeos desse monitor, 27 polegadas, o ideal é 2K. Melhora muito a qualidade. E só para nível de comparação, para vocês entenderem o que é espaço-trabalho, eu tenho todo esse espaço para movimentar essa janela. No momento em que eu passo para cá, olha como essa janela ocupa muito mais espaço aqui. Eu quase não consigo trabalhar. Isso aí é espaço de trabalho, basicamente, né? Aqui eu tenho muito mais espaço disponível aí para colocar coisa, colocar arquivo, dividir ou enxergar mesmo para editar vídeo. Isso aqui é uma maravilha. Então é, como eu disse, monitor é para mim uma das coisas que mais fez diferença no meu dia a dia. Assim que eu investi num bom. Esse aqui é de patrocínio, esse é de patrocínio. Só que eu comprei um monitor de exatamente igual esse, basicamente. Foi o que está no setup da minha namorada hoje em dia. Eu paguei por ele, né? Eu comprei. E logo em seguida eu ganhei esse aqui de patrocínio. Mas eu acabei tendo que investir, né? E esse aqui é basicamente idêntico a esse aqui que eu tenho, que eu também comprei. A diferença mesmo é que ele consegue virar na vertical e deixar ele assim, sem ter que investir mais dinheiro, né? Eu até também poderia falar do suporte de monitor. Esse aqui é bem confortável, te dá um espaço a mais na mesa. Esse suporte principal ali é um pouco mais caro, o que permite movimentação total 3D, para cima e para baixo. É importante ter isso aí no monitor para não ficar ocupando espaço aqui na mesa. Mas bom, tem muita coisa aí que é importante, é muita coisa que a gente tem que comprar para deixar o setup todo perfeitinho. Mas no geral, acho que eu falei tudo o que eu tinha para falar nesse vídeo. Mas na moral, diz o que vocês acham, o que é mais importante para você ir no setup. Eu queria bastante ajudar aí, porque acho que a gente fica às vezes afobado de comprar uma peça que a gente quer muito, tipo uma peça do computador. Mas às vezes no geral não vai fazer tanta diferença na nossa vida. Quanto outras coisinhas, né? Como ter um monitor. É uma coisa que eu demorei para investir, mas quando eu investi eu fiquei bem feliz. Mesma coisa com o sistema de áudio. E até a mesma coisa com o sistema de respiração. Eu demorei para investir nisso. E eu devia ter comprado mais cedo. Mas bom, é isso aí. Eu acho que eu falei tudo o que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele deve ter ficado longo, porque eu falei para caramba. Mas eu também queria ajudar vocês de alguma forma. Então, bom, muito obrigado por assistir até aqui no finalzinho. E eu espero que você veja no próximo vídeo. Até mais.